Música Ora bom, aqui estamos nós Agora rapaziada, vou levantar aqui o drone Com os óculos mesmo na cara Vamos aqui, este é o meu segundo voo Ok, vamos lá, eu tenho que me habituar Deixem-me só centrar aqui Dois cliques Agora vamos levantar aqui o chinho Aqui está ele E agora, vamos lá Esperem aí, centrar aqui o dedinho E agora vamos lá sair da voar Ok meus amigos E é isso aí Agora ficou um pouco escuro Já foi o sol embora Ficou um pouco escureixo Ele está com um ND8 O drone Deixem-me cá ver, eu não sei o que é que está ali Eu não sei o que é que está ali do lado esquerdo Mas depois logo verei Ah, já estou a apanhar a manha aqui a bagaça Está bom, é que ele salve Meus grandes amigos Espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde Ok Este é o meu segundo voozinho Com o motion control Ok meus amigos Aí vamos nós Já vem alguém lá arriba Vem lá em cima Vem alguém ou vai Bom, desta vez Já não estou com aquela pressão Já não estou com aquela pressão No Pronto A pegar aqui no motion controller Como Como estava no primeiro voo Vamos tentar subir aqui Ok Ah Eu acho que voo Mas é tirar este fiozinho Rapaziada Não me estou a dar muito aqui com este cabinho Ei meus amigos Não me estou a dar muito aqui com este cabinho Vamos subir agora por aqui Bom Eu não sei se a referência é aí Mas Se entretanto você não conhece aí o canal do Nuno FPV Está aí o ícone Neste momento Deia lá Deia lá a sua força Ah O canal do Porto Forever também Ok Nossa Senhora Está aqui um grande tronco Tronco Sei lá meu Bom Vamos lá subir Vamos tentar ir bem lá em cima Está lá aquele triangulozinho Nossa Uma pessoa para voar aqui com esta bagaça Tem que Tem que estar em sintonia com o controle Né Que tem na mão E com O drone Vocês acreditam Que é aquela sensação Nossa É sim uma sensação Meio esquisita Estou a querer Ter um bocado aqui De legs E tal Vamos lá subir É que ele ficou aqui meio Nossa A gente Meu É totalmente Eu acho que depois Nos próximos voos Vou tirar este fio Que tenho aqui Ora 425 metros Eu digo uma coisa Eu acho que é muito melhor De controlar Que o dedo Isto é sim Eu também ainda não estou Também ainda não estou Habituado Né Vamos tentar fazer a curva Aqui por trás da antena Ó Meu Rapaziada Que sensação Que é voar aqui Com esta bagaça Hein Meus amigos Eu vou vos falar É uma sensação Única Uma pessoa Fica tão concentrada Aqui no voo Sei lá É aquela coisa Da gente Sei lá Rapaziada É uma sensação Assim meio esquisita Vocês acreditam Porque você Porque é assim Uma pessoa está a fazer Uma pessoa está a fazer Aquele movimento Com a mão Né Ok Ah Agora já começa A passar aí Na bagaça Hein rapaziada Meu A ver se me habituo Aqui um pouquinho Aqui de curva Com ele Vamos vir por aqui Nossa senhora Hein E o sol já se foi E agora a bagaça Está assim um bocado Escureixas Hein No primeiro No primeiro videozinho Foi melhor Hein rapaziada E o vento Vai que vai Ok Meu Dá aquela sensação Uma pessoa Tipo Sei lá Como Como uma pessoa está Sei mas é subir Que aqui Perdi sinal Como uma pessoa Está assim A sentir A sentir Assim lá O drone Meu Uma pessoa Assim com a mão Sabem Meu Uma pessoa agarra O controle Assim da outra maneira Sabe Onde é que eu estou Ah estou lá para baixo Nossa senhora Hein Meus amigos Carráculas Agora sim É isto agora É a questão do hábito Sabe É a questão do hábitozinho Mas este fio Este cordãozinho Eu acho que o vou tirar Não me sinto bem com ele Porque ele estica Ele estica aqui um pouco E está-me a incomodar Viram ali Não Eu nem sei se eles meteram aqui o cabo ou não Hein Meus amigos Nem sei se eles já puseram aqui o cabo É verdade Vamos ver se ele para Ai Nossa Confesso que já me doi um pouquinho aqui Já me doi aqui um pouquinho aqui o braço Vamos lá centrar aqui Ok Será que eles já puseram aqui o cabo Hein Meus amigos Não sei Mas acho que não Eu não vejo aqui cabo nenhum Passar aqui esbagarinho Porque eles agora Eles em breve vão pôr aqui um cabo Tá bom Pois Bom Aquele beijinho grande A minha fá número um Aquele beijinho grande A minha princesa linda Aquele grande abraço aí Ao ratito de mato Que é o serginho Ratito de matito E olha aí só que bonito Hein Isto já não está com aquela neve toda Xingaling Vamos tentar passar por aqui Ó Eita lá já Veio um passarão Agora a gente Vamos tentar passar aqui Por baixo do tubo Ele está aí O tubo Vamos passar por aqui Devagarinho Hein rapaziada Vamos lá descer aqui um pouco Ó Está aí o tubinho Ó Nossa Que espetáculo Hein Agora vamos subir Nossa que sensação que isto é Quando sobe hein Nossa meus amigos Carráculas E olha a altura que ele já subiu Vamos é vir por aqui meus amigos Porque se não Por cá põe uns cabos malucos Aí à direita Está aqui o tubo Nossa que sensação Ó Uau 49 de bateria Ainda nos vamos divertir aqui mais um pouquinho Agora vou passar Vou passar por aqui Deixem-me caber Ah estão Está ali um grupo ali de senhoras Sei lá Mulheres Estão ali Por isso é que eu Por isso é que eu vim aqui para arriba E agora vamos passar aqui com o bichinho Ó Uhul Aí vai ele Pois é meus grandes amigos Isto é uma sensação É uma sensação Que eu vou vos contar Hehehe Bom agora o segundo voo O segundo voozinho Já saiu melhor hein Já saiu melhor meus amigos Cuidado Passou ali qualquer coisa Ali por baixo Da direita para a esquerda Que eu vi Um passareco qualquer Olhem só que maravilha hein Vou fazer aqui um pouco de curva 41% de bateria Nossa uma pessoa Meus amigos Eu vou já deixar aqui uma informação Que eu estou a sentir Pelo menos aqui no segundo voo Você tem que fazer o seguinte Você tem que Entrar naquela Meu É um sentimento meio estranho Que eu não me sei explicar Mas em que você está com a própria mão E você com a própria mão E juntamente com Com Sincronizado com o próprio drone Você Meu Você tem que estar ali Pá não sei rapaziada É meio esquisito Sabem É assim É assim meio Meio esquisito Meu É assim um pouco esquisito Rapaziada É assim uma sensação Meio estranha Mas que você tem que estar Com uma conexão Doida mesmo Com o drone E com a mão Meu Sei lá meu É assim uma coisa Pessoal Eu não me sei Não me sei explicar Tá bom É assim meio esquisito Meu Só tenho 39 de bateria Vamos descer aqui um pouquinho Agora vamos vir por aqui Olha só Aí Eu agora quando começar Quando começar a fazer mais uns boozinhos Ó Quando começar a fazerem mais uns boozinhos Hein rapaziada Ainda vamos dar uma gazada agora por aqui Meu O que é que está ali? Era uma pedra ou o que era? Bom Vamos vir agora por aqui Nossa senhora Hein Olhem só o castelinho que está aqui Olhem aí Vamos vir aqui devagarinho Já pitou aí E agora vamos vir Para aterrar o drone Que é para eu terminar aqui o videozinho Meu Eu vou vos contar uma coisa Rapaziada Que sensação meu Olhem só Que sensação Meus queridos amigos Agora sim Agora já consigo Agora já consigo Fazer aquele boozinho Ó Já consigo pôr o drone Aqui como eu quero Ó Estão a ver? Olhem aí Já consigo Já consigo pôr aqui O bichinho Como eu quero Meu Ó Olha É mas isto aqui O primeiro O primeiro voo Foi assim Meio que Estão a ver? Meu É sensacional É sensacional Voar com este drone Pronto Já ativou o Go Home Rapaziada Vou Vou deixá-lo Vou deixá-lo vir Vou aterrar E já vamos voltar ao videozinho Tá bom? Ok? Ele vai subir agora A 120 metros Deixem-me só Deixem-me só apontar Aqui o gimbal Assim um pouco Para baixo Vocês estão a ver Onde é que eu estou? Ali embaixo Agora fui eu Agora sou eu Rapaziada Com o gimbal Estão a ver? Olhem aí Isto agora sou eu Através aqui do tilt Ó Agora sou eu Que estou a fazer isso Ele já não baixa mais o gimbal Pronto Vamos subir o gimbal aqui Um pouquinho Pronto Deixá-lo voltar 39 de bateria Pronto Ele já endireitou Olhem Olhem só aquelas montanhas Lá adiante Eu não sei onde é que ele está Eu só sei que ele vem Para casa sozinho Pronto E depois vou fazer o seguinte Vou aterrá-lo aqui na mão Ok? Que é para não estar Com aquele esforço Bom Por causa aí do barulho Já voltamos ao videozinho Vou só aterrar aqui o bichinho E vem ele Nossa Ele vai aterrar No mesmo sítio Prontos Ok? Vamos só pôr aqui em pausa Aqui neste sítio É um pouco difícil Para aterrar Prontinho Peguei nele na mão Rapaziada Até nem fiz a pausa no vídeo Prontos Nem valeu a pena Está aqui Agora este cordel Que está aqui Rapaziada Vocês estão a ver aqui Esta cordinha Aqui amarrada no meu pulso É assim Por um lado faz jeito Mas eu vou vos explicar Uma coisa Tipo Meu Sei lá Ele aqui prende um pouco Ok? Eu se calhar Talvez vou Não Eu vou tirá-lo fora Que é muito melhor Rapaziada Sinto mais Porque ele vem aqui para trás E prende Talvez por isso Está rapaziada? Talvez por isso Mais valeu tirar o cordelzinho Vou só desligar Aqui o buzzer Prontinho É Mais vale Ok Vamos pousar aqui o bichinho E eu vou vos contar uma coisa Uff Meu É Dá muito mais jeito Sem o cordelzinho Não Dá muito mais jeito mesmo É Até outra coisinha Rapaziada Realmente Tchahaha Meus caros amigos Até ao próximo Aqui me despeço De mais um videozinho E até ao próximo Tchau tchau Fui Até ao próximo Voo